Fala normal de mim pra todas essas amigas, teve um efeito extraordinário Queria me deixar fraca, aconteceu, foi ao contrário Todas elas já sabiam que eu sou cachorro nato Hoje me liga e pede pica, já que eu não tô mais casado Fala, tá assunto confirmado, que na sua vida eu sou problema pra caralho Muitas piraia batendo a bunda no saco, não brigar com essas amigas que nós teve Fala, tá assunto confirmado, que na sua vida eu sou problema pra caralho Muitas piraia batendo a bunda no saco, não brigar com essas amigas que nós teve Depois que a gente terminou, cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar, no grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar, já comi a maioria Esse ranço que cê tá, é saudade pra me arra No meu stories do Instagram, é só bunda e peito Tô zero segredo, depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo, depois que eu fiquei solteiro No meu stories do Instagram, é só bunda e peito Tô zero segredo, depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo, depois que eu fiquei solteiro Assunto confirmado, que na sua vida eu sou problema Tá cagando, muitas piranha batendo, a bunda no saco Não brigando com seus amigos, o que tu teve foi passado Oi, visão porra, DJ faísca caralho Beijo onda aí na stand, livre, leve e solto Esse é o JLC, patrocinador das beats Patrocinador das beats